Vai, 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 vai. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Durma bem. Meninos, por que vocês estão sentados? Vamos decorar nossa casa azul. Colocar algumas luzes azuis. Por que não há clima de férias aqui? Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Por que devemos decorar ou se vamos comemorar em uma casa rosa? É, logicamente. Vocês não viram, idiotas? A casa deve ser decorada e tornada confortável. E se recebermos convidados? Interessante, quem pode vir? O Papai Noel em quem não acreditamos? Ou quer dizer que não existe? Você está doente? Ele existe. Ele vem até mim todos os anos. Acredite em mim. Sua mãe pagou pra ele. Ok, se queremos decorar esta casa, temos que conseguir decorações. Não temos luzes mágicas pra pendurar aqui. Temos que comprar uma árvore de Natal falsa e temos que cortar os flocos de neve. Muito bem, jogador de futebol Dima. Você vai fazer isso. E você, Cossia, faça as luzes de fada feitas à mão. Comprarei um presente para meu bebê. Um presente incrível. Ah, você não viu meu presente para a Nopa. E você acha que ela vai gostar dessas contas com escrita de bebê? É para crianças. Acredite, ela vai gostar. Eu conheço o gosto dela. E você, o que tem? Sério, Smiley? O que você preparou para a Diana? Rapazes sem um anel de noivado. Vou pedir a Diana em casamento no dia de ano novo. Tudo bem, eu sou pronto para casar. O quê? Mamãe sabe? Não, ainda não. Mas vamos nos casar secretamente. E não se atreva a contar pra mamãe. Olá, casa de campo. Eu e as Bans, líderes de torcida, decidimos dar um presente pra vocês. Aqui está uma lista com os nomes de vocês. E vocês podem escrever seu presente desejado sobrenome. E vocês têm sorte, porque vocês realmente não merecem nenhum presente. Mas nós somos muito gentis, então aproveitem e escrevam os presentes. Presentes? Frogs, termine sua refeição. Eu preciso de uma caneta. E eu de um lápis. Termino o cereal primeiro, vamos. Presentes? Bans, vocês são tão gentis. Algum presente que eu queira, hein? Eu quero um lindo vestido de ano novo. Meninas, encontrem seu nome e escrevam um presente que desejam ganhar aqui no ano novo. Mas não muito caro. A gente só quer dar um presente. A gente não quer realizar um sonho impossível. Obrigada, Bunny. E tem presentes para Abby e Mike? Ah, presentes para todos. Meninas, vocês não se esqueçam de escrever os nomes da treinadora Abby e do professor Mike? Aqui estão todos, todos os nomes. Eu quero que as drogas terminem de comer nesse cereal delas. Porque estamos de pé. Rats, abra um espaço, tá? A gente vai comer agora. Claro, Bunny. Eu não gosto das Bunnies, mas elas têm muito dinheiro e vão dar presente para a gente. É tão legal, já sei que eu vou anotar na lista. Já sei. Porque você está de pé e escreva. Aqui, aqui. Gigi. Aqui, aqui. Anota, anota ali. Eu vou colocar o meu, vou colocar. Vamos. Vai, anota. Rats, nós vamos jantar. Bunnies, vocês são tão generosas. Podemos fazer uma pergunta? Sim. Tem os nossos nomes? Claro, Rats. Vá lá e escreva o seu desejo. Vai lá. E o que você queria? Um pijama rosa? Todo mundo está tão animado. Nós somos tão gentis. Meninas, nós seremos ajudantes de Papai Noel esse ano. Então, tudo bem. Vamos jantar e bom apetite. Nos vemos. Tchau, tchau.